Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gisele e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o Márcio Smalik. Eu já o conheço, já fazem alguns meses, logo, logo já deve estar dando por volta de um ano. E eu procurei aí pra me ajudar com algumas questões pessoais, enfim. E foi muito bem recebida, ele me acolheu muito bem, me ouviu desde o princípio, eu quis entender cada detalhe pra que pudesse trabalhar comigo e me ajudar pra conseguir chegar ao meu objetivo. E mais do que isso, me convidou pra que eu pudesse conhecer a sua casa, a sua casa, o seu chão de quimbanda, conhecer mais sobre a religião, sobre os fundamentos, sobre a própria ancestralidade, né? E tive a oportunidade de fazer isso, tenho a oportunidade ainda, né? Tanto é que participo, eventualmente, de giras, enfim, e pra outras questões. E isso só mostra o quão idôneo ele é, né? Não só ele, até mesmo também como a própria esposa. A casa dele, a pessoa dele, os fundamentos, enfim. Ele faz muita questão de deixar tudo muito bem claro, muito bem elucidado, pra que não tenha pingos de dúvida, né? Já participei de outros lugares, já fiz outro tipo de trabalho em outros lugares, dentro da própria quimbanda. E posso afirmar com certeza absoluta que o trabalho, a pessoa, Marcius Malek, é realmente fora da curva. É uma pessoa que, de fato, vai estar ali do seu lado, pra tua evolução, pra tua conquista, pra alcançar os seus objetivos. E, no meu ponto de vista, faz toda a diferença. É uma pessoa que eu tenho uma extrema gratidão, um extremo carinho, né? Não só ele, como a esposa. A casa é um lugar que você vai e é visível tudo o que acontece. Você consegue sentir a quimbanda mesmo, a ancestralidade. E isso é muito forte. Então, posso afirmar pra vocês, de olhos fechados, podem confiar e podem entregar mesmo a espiritualidade de vocês, o trabalho de vocês, o desejo, pra que o Marcio, realmente, junto com a quimbanda, enfim, com o mestre dele, com todas as pessoas que o auxiliam, que, de fato, eles vão te auxiliar e vai conseguir chegar no objetivo que vocês tanto almejam.